E aí motorista, olha a onça motorista, eu e Nego Léo aqui na cidade de Ajat, passeando na cidade do Trairão no Pará. Vai vendo, vai vendo. Aí tava dois motoristas tentando disfarçar aqui no Trairão, eu digo, tá irreconhecível Nego Léo, ó, óculos Ray-Ban, chapéu, barriga de Uruana, e a chavinha no bolso. Motorista, eu vou te falar, ele é irreconhecido. Qual que é o plano? Tomar um açaí. Vamos tomar um açaí no Pará. Se você vier no Pará e não tomar um açaí, não tem graça, né? Ah, tem um negócio de açaí ali. E aí, beleza? Tá bom também. Vamos tomar um açaí aqui pra não... Não perder o ritmo do Paraense. É Paranaense ou Paraense? Paraense, velho. É Paraense. É Paraense ou Paranaense? É Paraense também. Ah, tá. Ó, cidade do Trairão, ó. Uh! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, calma que eu tenho plano. Vamos tomar um açaí. Tchau, calma aí. Onde o motorista tá, tá no açaí. Mostra aqui o açaí da dona menina aqui no Pará, bonito, ó. Os carangos, ó. Já calma pra ter um plano, motorista, ó. Das meninas tá lá em cima. O caminhão tá quebrado, não é passeando aqui no Trairão. Só assim pra passear, né? Não, só assim... Aí, Negleão. Só assim pra distrair a cabeça, né? É. Porque é tanto pepino na cabeça que não adianta ter que quebrar o gelo um pouquinho. Tem que quebrar o gelo um pouquinho porque as coisas não tá fáceis, não. Seu polícia... Ó. A careta. Pensei que você ia cantar a música do seu polícia. A careta. Como é que é a música do seu polícia? Seu polícia, eu... Quer, meu arrependimento, né? O que que tá acontecendo? E você já chorou muito bem nas praças, rapaz? Meu amor! Não faz isso comigo. Não deixa eu dormir na casinha do cachorro, não. Eu separei recentemente a música. Eu falo, seu polícia. É porque eu separei recentemente a música. De paixão, eu tô doendo. Ah, meu amor! É, Negleão. Você tá pior que o motorista pra cantar. Você tá? Tia, calma aí. Nós estamos esperando uma saída. Em boca. Estamos aqui no trairão ainda. Olha que bonito ali, ó. Casa de madeira, né? Muitas casas de madeira aqui ainda. Pra graça de Deus, nós vamos tirar aquele caminhão de lá. Vamos arrumar. Ter paciência. Não adianta descantar a cabeça, não. Dá sempre é o tempo. Vai dar certo. Você vai ver. Naquela hora aí, nós estamos fazendo vídeo de novo aí na rodovia. Se Deus quiser, você vai ver só. Então, pessoal, agora nós vamos se ocupar aqui. Obrigado a todos aí pelo carinho. Satisfação de estar podendo reportar aí nossos dia a dia. Daqui a uns dias aí, se Deus quiser, nós já estamos voltando na estrada aqui. Tá eu e o Nego Leão da cidade de Ajata aqui. Comendo açaí da cidade do trairão. Aqui no trairão, no Pará, né? Beleza? Para essa. É para essa ou para essa? Eu gosto da ririnha. É para essa ou para essa? Para essa, é para essa. É para essa. Você acaba com até o plano, motorista. Olha a onça, motorista. Para aí ou olha a onça, vai. Olha a onça, motorista. Olha a onça, motorista. Olha a onça, motorista. Olha a onça.